Assunto agora e vamos falar um pouquinho das informações da área policial. Seguinte, teve um homem preso aqui em João Pessoa, só que na verdade ele foi preso aqui, acusado de cometer crimes no estado vizinho aqui em Pernambuco. Flávio Fernandes é quem vai chegar com essa notícia pra mim agora? Deixa eu ver se o Flávio Fernandes já tá pronto pra trazer esse destaque pra gente. Flavinho, como é que foi a circunstância da prisão aí desse homem? Flávio Fernandes é quem vai chegar com essa notícia pra gente. com a polícia e inclusive teria baleado uma criança e um vigilante teria sido morto durante a troca de tiros. Ele foi identificado como Vinícius Barbosa de Lima, de 27 anos. Já foi preso pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul com 8 quilos de skunk, isso no ano passado. Também com ele, a polícia encontrou nesta prisão de ontem à noite esse veículo, um prisma preto de placa de Campina Grande e ainda um revólver. Ele foi autuado por posse legal de arma de fogo e não havia ainda um mandado de prisão com relação ao crime lá do shopping, mas ele confessou ter participado e por isso o mandado de prisão preventiva foi pedido à justiça. O delegado que o autuou pediu à justiça que expedisse esse mandado para que ele possa ser preso ainda dentro dessa prisão que foi realizada ontem à noite. O fato é que, de acordo com informações, esse homem já estaria planejando assaltar um carro forte aqui em João Pessoa. Ele estava morando sozinho no bairro do Bessa e aqui já estaria tramando uma investida contra um carro forte. Não se sabe o local exato. O fato é que a mesma prática que ele usou lá em Pernambuco no dia 27 de agosto, usaria nos próximos dias aqui na Paraíba. Obrigada, Flávio. Prisão importante, tá? Tá aí, Flavinha, trazendo pra gente os detalhes dessa prisão aí, desse cara lá, né, que cometeu crime em Pernambuco e já estava programando fazer coisa errada aqui na Paraíba, mas a polícia, graças a Deus, agiu rápido. 7h18.